Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Produto quebrado, serviço de má qualidade. Infelizmente, muitos de nós, consumidores, enfrentamos problemas depois de comprar algo. Mas a solução pode estar ao alcance de um clique. Mais de 470 mil demandas foram resolvidas pela internet em 2017 no portal consumidor.gov, do Ministério da Justiça. Seja nas lojas ou pela internet, fazer compras é algo que a maioria das pessoas gosta de fazer. Difícil é encontrar alguém que nunca teve problema com um produto ou serviço. Eu comprei um carregador de celular e ele tinha garantia de um ano e aí ele quebrou e eu fui na loja onde eu comprei para trocar e tudo mais. E a loja me falou que eu não podia trocar na loja, eu tinha que procurar o fabricante para trocar. Eu comprei um serviço de uma operadora, só que o serviço não veio como prometido. Então eu tive que cancelar porque eles falavam que ia resolver o meu problema pelo telefone, mas eles nunca conseguiam. O que nem todo mundo sabe é que os conflitos entre consumidores e empresas podem ser resolvidos de casa, pelo computador e até mesmo pelo celular. Desde 2014, o brasileiro conta com a plataforma consumidor.gov, um serviço desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que hoje conta com mais de 800 mil pessoas cadastradas e 422 empresas inscritas. Desde que foi lançada, a plataforma só vem crescendo. Em 2017, o consumidor.gov recebeu mais de 340 mil novos usuários. Foram mais 54 empresas cadastradas e cerca de 470 mil reclamações finalizadas. As empresas de telecomunicações foram as que mais receberam queixas, seguidas pelas instituições financeiras. Cerca de 8 de cada 10 reclamações foram resolvidas em um prazo médio de 6 dias. A gente tem mais de 80% de solução de conflitos das demandas trazidas à plataforma consumidor.gov.br. Ela é uma outra forma de solução paralela ao PROCON. Os PROCONs são nossos parceiros, são quem nos mantém pelo Brasil afora. Hoje são mais de mil PROCONs espalhados pelo Brasil, mas é uma forma alternativa de solução de conflitos. Para solucionar problemas pela plataforma, a empresa precisa estar cadastrada no consumidor.gov. O cliente registra a reclamação e o fornecedor tem até 10 dias para analisar e responder a queixa. O cliente pode, inclusive, opinar sobre o atendimento recebido. A facilidade na resolução dos conflitos agrada os consumidores. Esse desgaste todo de vir na loja, falar com o fabricante, esperar o e-mail dele responder e voltar na loja, desgasta bastante. Então, saber desse projeto é muito legal. É muito importante, né? Porque poupa muito tempo da sua vida que você pode estar gastando em outras coisas, que não seja resolvendo problemas burocráticos com empresas que não cumprem o serviço. E um levantamento da Controladoria Geral da União mostrou que o consumidor.gov é o melhor em uma lista de 15 serviços públicos digitais. E a tendência é de que o serviço fique ainda mais eficiente. O Ministério da Justiça acaba de lançar o projeto Capacitação, para que as empresas aprimorem as relações com o público. No curso, as empresas também vão aprender as vantagens de adesão ao portal, que faz um ranking positivo de fornecedores. A gente acredita que, se os fornecedores quiserem aderirem a esse curso de capacitação, fornecido de forma gratuita pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a gente vai tentar reverter esse quadro, demonstrando aos fornecedores que tratar bem os consumidores é bom, é positivo, e que faz com que eles continuem aí nesse mercado de consumo, continuem como clientes fiéis, que eu acho que é isso que o mercado deseja. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, obteve lucro líquido de mais de 6 bilhões de reais em 2017. O resultado ficou no mesmo patamar do ano anterior. O banco informou também que a inadimplência recuou para 2,08% e manteve-se abaixo da média no sistema financeiro nacional. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho